Bom dia, gente. Bom dia, Dídimo. Bom dia, Neyala. Animado aí pra estreia do Brasil? Pois é, isso. Chegou o esperado dia do Brasil, entrar na Copa do Mundo do Catar. Você sabia que o Brasil já enfrentou a sérvia em 2018, né? Isso, ganhou de 2 a 0. Olha, a gente já disse aqui de quem ganhou. Você tá apostando nesse mesmo placar, Dídimo? 2 a 0, 2 a 1, tá bom, Brasil. 2 a 1, 2 a 0? Isso. Como é que são as características técnicas dessas duas seleções? O Brasil vai com o futebol mais ofensivo. Tem tradição, tem títulos, tem melhores jogadores tecnicamente. E a Sérvia, a antiga Iugoslávia, que dava trabalho ao futebol brasileiro. E a Sérvia não tem títulos ainda, né? Só tem um título de futebol sub-20, mundial de 2015. Mas vai melhorando de Copa a Copa. Então, é um futebol mais defensivo. Vai ter retranca contra o Brasil. Então, o Brasil mais no ataque e Sérvia mais na defesa. Mais na defesa. Foi assim em 2018? Foi assim, vai ser de novo, vai ser assim. Bom, eu tô aí apostando 3 a 0, viu? Tá bom. O Elivaldo disse que 1 a 0 tava bom. É. O importante é ganhar os 3 pontos do jogo, né? Bom, e a gente olha... Partindo à frente. Bom, hoje o nosso Notícia da Manhã, todo voltado muito, muito, muito pra Copa. E a gente vai agora falar agora, gente, com o Picos. Vamos direto pra Picos? Vamos direto pra Picos. Vamos falar lá quem tá lá com a gente. Geandra, é isso? Ou Edvan? Quem vai falar com a gente lá direto de Picos? Porque tem a cidade verde. É, verde de Picos, que também tá em... O Picos, a cidade de Picos, também tá em clima de Copa do Mundo. Então, vamos lá. Olha, todo mundo no ar, gente. Picos, oi, povo de Picos. Bom dia pra vocês que estão nos assistindo. Olha, o povo do Catar aí, nossos correspondentes direto dos Emirados Árabes. Oi, Michele. E Débora Radassi, direto do bairro de Seu. Todo mundo aqui no ar com a gente pra trazer informações. Vamos pra Picos primeiro? Vamos lá. Vamos primeiro com a Michele, então vamos direto pro Catar aí. Todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Piauí, a gente vai direto agora pro Catar. É com você, Michele e Pedro. Cadê o Pedro? Tá aqui atrás. Eu vou chamá-lo agora. Pedro Canizio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Vem cá, Pedro. Oi, bom dia! Bom dia! É hoje, é hoje. Chegou o dia da nossa estreia. Estamos aqui na frente do Lucenic Stadium. Tá muito cedo ainda. Os torcedores ainda não chegaram. Por isso, essa tranquilidade toda. Mas daqui a pouco esse cenário vai estar pulsando. Neyara, Didmo, todo mundo do Piauí. Bom dia, Michele. Bom dia de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Boa tarde pra todo mundo aí. Bom dia, na verdade, né? Aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, porque serve pra qualquer horário. Ó a Sérvia. Eita, ó os homens aí, ó. Os caras da Sérvia, ó. Esse time. O Mitrovic é um artilheiro, tem 1,89m. Esse cara faz muito gol, Michele. Tem que estar ligado. É um perigo. E o Tite sabe que é um jogador diferenciado, aquele jogador que pode decidir numa fração de segundos. Você tá vendo imagens aí do treino da Sérvia, que é uma seleção muito competitiva. Eu acho que o Brasil meteu um A0, tá de muito bom tamanho, Michele. Vamos falar com o técnico da Sérvia, Michele? Vamos lá, o Stoicovich. Fala, professor. É hoje, viu? Brasil pra cima de vocês. O Brasil tem muita sorte de ter quatro atacantes, mas em relação à defesa, terá alguém lá atrás? O Brasil tem chance de ganhar, mas a Sérvia também tem, falou o treinador. Não temos medo de ninguém no mundo, nem mesmo do Brasil, afirmou o Stoicovich. Corajoso, hein? Corajoso ele. É, não tem que ter medo, tem que ter respeito. Mas assim, ô, 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 o Stoicovich, tem o Marquinhos lá atrás, tem o Thiago Silva, uma zaga que impõe respeito, né? E por falar em Thiago Silva, ele será o nosso capitão, né? Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira pela terceira Copa seguida. Ele foi em 2014, foi em 2018. Foi que em 2018 o Tite já estava fazendo aquela troca que ele gosta, né? De fazer esse rodízio, né? Com os capitães, né? Ele vai privilegiando todo mundo, né? Isso, exatamente. Vamos ver o professor. Professor Tite, bem-vindo à TV Cidade Verde. É bom falar com você, professor. Agora, quero saber o seguinte. É mais um ciclo que está sendo completado e não é todo técnico que tem essa longevidade na seleção de mais um ciclo de Copa do Mundo. Sim. Boa sorte pra gente hoje, Tite. Maquiava de paradigma que me dá primeiro o passo de fazer um trabalho com início, meio e fim. Muito bem. A gente estava conversando aqui justamente pela... Como o Tite, ele é centrado, né? Ele tem uma tranquilidade que é da essência dele. E não é à toa que chegou nesse marco de mais uma Copa do Mundo à frente da seleção brasileira. E trabalha a questão psicológica, da mentalização, que os jogadores possam desempenhar da melhor forma possível. E tem essa relação de confiança, né? De confiabilidade que ele tem com alguns jogadores, que é o que eu estava falando anteriormente, com relação ao Thiago Silva, né? O Capita? Que será o Capita mais uma vez. Thiago Silva, praçadeira sua, meu irmão. Pra cima deles. Acreditar em tudo aquilo que foi feito até chegar a esse momento. Nós estamos prestes a fazer uma estreia de Mundial. Aqui dentro, não tem dúvida alguma, que a gente está pronto pra fazer uma grande Copa do Mundo. Muito bem. Voltamos aqui, Thiago Silva, capitão e o técnico da CERV. O que é que tem lá atrás? Thiago Silva. É um paredão ali pra não dar espaço pros CERVs, como eu falei. Principalmente, gravem esse nome. O nome do cara é Mitrovic. Mitrovic. Em jogadas aéreas, hein? Ele tem nove gols em doze jogos pelo Campeonato Inglês, pela Premier League, no Fulham. E é um jogador que não dá pra ter um minuto de sossego. Certamente o Tite já falou, já passou todas as instruções. Agora tem uma imagem bem emblemática aqui da Copa do Mundo. Michelle. Aí, ah, vamos conversar aqui, ó, todo mundo junto aí no estúdio. Eu adoro quando a gente tá junto, assim. A gente sente a energia que vocês emanam aqui. É, a gente fica mais pertinho do Piauí, né, quando isso acontece. Exatamente. A gente tá junto e misturado, viu? Catar, nossos correspondentes internacionais. Geandre, direto de Picos, que é a TV Cidade Verde em Picos. Nossa repórter Débora Radassi também, no de seu eu indígena aqui. E a gente queria perguntar pra vocês uma cena emblemática que teve ontem no jogo do Japão, né? De, tipo, o placar do Japão ontem foi quanto? O Japão ganhou da Alemanha de 2 a 1. E de virada, né? E foi a outra grande surpresa da Copa do Mundo. E olha essa imagem aí. Eu queria que vocês comentassem aí, Pedro e Michelle, sobre essa imagem aí do estádio da torcida do Japão. Isso é uma aula de civilidade. Os japoneses fizeram isso em 2014, no Brasil, lá no estádio Arena das Dunas, em Natal e em outros estádios também, em 2018. Em 2022, venceram o jogo. Terminou a partida, todo mundo foi embora. O que é que os japoneses fizeram? Uma atitude espontânea. Limpam tudo, deixam tudo limpo. Não entregam sacos plásticos pra todo mundo. Pegando todo o lixo que ficou. Que bom seria se todo mundo adotasse esse tipo de comportamento, né? É um exemplo de respeito que os japoneses expõem mais uma vez, né? E é muito lindo de ver. A gente visualiza algo dessa natureza e pode colocar em prática também as atitudes do dia a dia. Não é só brincar no futebol. E só a título de curiosidade aqui, o Catar também tudo é extremamente limpo, né, Pedro? Muito, muito. As ruas extremamente limpas. O metrô, gente, é um brinco extremamente limpo também. Ônibus, a gente se impressiona também com o nível de limpeza daqui. Quase que dá pra ver o reflexo, assim. É impressionante. A cerâmica, principalmente a gente até fala, Michele, acha um pedaço, uma sujeirinha. É, você não acha. Não acha. Eles são extremamente cuidadosos. Eles adoram mármores por aqui, né? Muito luxo, muito dinheiro. Então você olha lá o mármore e não tem um fiozinho de cabelo. Não. É tudo minuciosamente bem cuidado aqui no Catar. Então é o seguinte, só passar rapidinho aqui, aconteceu um perrengue com a gente hoje. Conta pra gente. O que acontece com todo mundo? Esquecemos o nosso equipamento que segura aqui a câmera. É o nosso tripé. Ficou no carro de aplicativo. Então, acontecem esses imprevistos na vida de correspondente. Então, eu tô segurando de um lado aqui e a Michele... Se a gente tremeu em algum momento aí, não é nenhum abalucismo. É, aqui não tem terremoto, não. Não, tem torcedor brasileiro pulando aí. Vai ter terremoto daqui a pouquinho. Depois vai ter. Isso vai ferver, né? Essa caneca aqui que a gente já mostrou, esse balde aí, vai ferver daqui a pouco. É, parece uma tigela. Como eles fazem essa homenagem no formato de tigela aqui, o estádio Lucil. Se a gente tremeu, Dídimo, Neyara, é de emoção. Porque nós estaremos lá assistindo ao jogo logo mais. A gente vai estar de torcedor assistindo Brasil e Sérvia. É isso. Olha aí, olha aí, ó. Duas camisas de peso. Duas camisas de peso, hein? Duas camisas pesadas aqui, ó. Pesadíssimas. Tchau, pessoal. Que bom, então. Olha, e a gente vai agora do Catar direto para Picos, viu? Porque lá tá tudo estabilizado. Não tá câmera tremendo, não, viu? Lá tem muito é verde e amarelo, não é isso, Geandra? É isso, Neyara. Bom dia pra você. Bom dia ao Dídimo de Castro, à Michelle, ao Pedro, à Débora, né? Toda essa equipe da cobertura da TV Cidade Verde na Copa e também a todos que acompanham, né? O Notícia da Manhã. Bem, Neyara, a expectativa do Picoense para o Mundial começou cedo, né? Ainda lá no meio de setembro. Aí depois que passaram as eleições, pronto, o foco passou. Se é apenas a Copa do Mundo e as cores da bandeira ganharam ruas, bares, restaurantes. E imagine só, também as escadarias, né? Vocês sabem que Picos é cheia de morros. Tem muitas escadas por todo lado, né? Onde as pessoas acessam a parte alta da cidade. E o repórter Edvão Oliveira vai mostrar agora, ao vivo, como é que está uma que fica lá no centro da cidade. A gente vai falar com ele agora. Ele está lá nessa escadaria que dá acesso ao Morro da Aerolândia, né? O primeiro morro de Picos que começou a ser habitado. Não é isso, Edvão? Essa tinta ainda está fresca, né, Edvão? Terminaram de pintar agora, é isso? Bom dia pra você. Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que acompanham o nosso jornal. Exatamente, Geandra. Estamos aqui aos pés dessa escadaria que já ganhou até título, a escadaria da Copa. São quase 300 degraus, tá certo? Que dá acesso ao bairro Aerolândia. O primeiro morro, né? Um dos bairros que fica na parte alta aqui da cidade. E que foi um dos primeiros a ser habitados. Esta semana, né, as ruas e inclusive essa escadaria ganhou um colorido todo especial para recebermos aí a alegria de poder torcer pela seleção brasileira. Ou seja, o verde e amarelo acabou ganhando as ruas, o coração das pessoas e, é claro, a nossa escadaria da Copa. Nós fomos às ruas, Geandra, aqui de Picos, para saber um pouco da expectativa do Picoense com relação à Copa deste ano. Tendo em vista que já fazem 20 anos depois do nosso Pinta Campeonato e tem muito Picoense aí ansioso e na expectativa para o Hexa. Então nós vamos conferir a reportagem. A expectativa do Picoense está à flor da pele, tanto que pelas ruas já é possível ver muita gente vestida com o tradicional verde e amarelo. Já se passaram 20 anos desde a Copa de 2002, onde o Brasil conquistou o Pinta Campeonato após derrotar a Alemanha na final. Agora, a expectativa é pelo Hexa. A galera do Brasil está muito ansiosa por esse Hexa e vai dar tudo certo. O Hexa dessa vez vai vir, viu? Torcer positivo e torcer a favor do Brasil. Não é torcer contra a gente mesmo, né? Torcer a favor do Brasil para trazer o Hexa aí. A ansiedade é tão grande que muitos já sonham com o final do placar. 2x0 Brasil. Pelo menos 3x0 lá, 2 gols de Neymar. Eu acho que vai dar 2x1 para o Brasil. Um jogão de bola. Meu palpite é assim, uns 3x0 para o Brasil. Dona Socorro tem acompanhado os jogos. Mesmo animada com a seleção, se diz surpresa ao ver grandes times perderem na estreia. Pelo que eu estou assistindo aí, os times grandes estão todos tendo muita zebra, perdendo para os times mais fracos. E a gente espera que isso aconteça com o Brasil também. Naqueles 45 minutos do segundo tempo, lá estava Cairon, carregando uma TV de 50 polegadas para assistir a estreia do Brasil no conforto de casa. E sim, para assistir, para poder ver o Brasil aí em ação, né? Goleando todos os times aí. E vamos torcer muito. Olha, uma ótima análise, viu? Então, muito obrigada aí a participação de Picos, Catar também, nossos correspondentes, né? Teresina, Picos, Catar. Internacional, cobertura internacional, viu? Olha, é muito, muito legal. Agora você vive homenageando a Holanda. Laranja mecânica. E laranja mecânica. Muito obrigada, população de Picos, que estão nos assistindo nesse momento. E a gente vai aqui, vocês seguem aí com notícia de Picos e a gente segue aqui com notícia da manhã aqui, direto de Teresina. Bom, você estava falando que eu estou vestido o quê? Holanda. É. Holanda? É a cor da Holanda, laranja mecânica. Gente, eu vou confessar para vocês, procurei um look amarelo, azul e verde, não consegui. Aí eu achei esse aqui o mais parecido, mas não colou não, né? Não, isso aí é, com certeza, Holanda. Olha, a nossa entrevistada lá de Picos estava sabendo de tudo, viu? Ela fez uma ótima análise, falando que realmente espera que o Brasil, como os times grandes... Tá por dentro. Tá por dentro. Analisou direitinho aí a Copa. A Argentina perdeu, né? A Alemanha também. A Alemanha perdeu, então cuidado, Brasil. Não, Brasil não vai acontecer isso, não. E ela também foi otimista, 3 a 0, como eu também estou prevendo. Didmo, vamos agora para... Direto agora para o bairro de Seu, né? Um dos maiores bairros aqui de Teresina, o grande de Seu. Débora fala da expectativa aí da torcida, que a rua está toda preparada, né? Muitas ruas de Teresina vão ficar assim. Oi, Deyara, mais uma vez, bom dia a você, Didmo de Castro e a todos que estão acompanhando a Notícia da Manhã. Olha, aqui no bairro de Seu, na zona sudeste da capital, cerca de 40 famílias pintaram 200 metros de rua. Aqui, né? A gente está vendo aqui a rua toda verde e amarela, os muros pintados. O céu verde e amarelo e todo mundo já na expectativa para o jogo logo mais. Aqui a Marli, moradora, aqui, olha, eles fizeram até a camisa, Rua da Copa 2022. Que torcida organizada, hein, Marli? É, aqui é tudo organizado, começando pela camisa, viu? E a expectativa é grande, viu? A gente confecciona essas camisas, tem também aqui o nome dos patrocidadores aqui na rádio. Dá volta, Marli, dá volta. Olha, gente, está linda a camisa do Brasil, diferenciada. Já é a quinta Copa que esses moradores se reúnem para torcer pelo Brasil, né, Marli? Aqui o Helder também, que junto com a Marli organizaram tudo isso. Agora, me fala, quanto tempo vocês... Qual o tempo para fazer a pintura das ruas, fazer toda essa decoração? Que eu sei que ainda não acabou, né? Ainda tem muita coisa para colocar, né? Mas o que, minha vida? Isso. Bom dia, Neara. Bom dia, Dígimo. Bom dia a todos. A gente iniciou aqui a nossa decoração. Ainda pensou, planejou desde o mês de setembro, agosto ainda, faltando ainda com alguns meses de antecedência. Aqui, no início do mês de outubro, foi iniciada a pintura do asfalto e das casas. E o teto, a ornamentação de cima, foi feita praticamente em 48 horas. Os moradores se reuniram e fizeram tudo isso? Os moradores, fizemos um mutirão e a gente conseguiu fazer isso em um período de mais ou menos 48 horas. Eu sei que vocês estavam meia-noite, vocês estavam pintando aqui a rua. Isso, meia-noite mesmo. E como é que vai ser a hora do jogo? As televisões, vai ter telão aqui na rua, vai ter televisão aqui do lado de fora. Como é que vai ser essa organização? A intenção da gente é essa. Pôr a televisão na porta de sua casa, cada morador põe sua televisão ou na garagem, terraça, ou do lado de fora, fica a critério de cada morador. A gente convida todos, convida os familiares, amigos, o público geral aqui do bairro para vir assistir o jogo aqui na nossa rua. Nós restringimos a entrada de veículos para ficar livre para os pedestres e proibimos também, é importante frisar isso, que a gente não vai permitir nenhum carro de som, aparedão de som, até para a gente ter um controle. Nós temos o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Palpite para o jogo de hoje? 3 a 0 Brasil. Palpite, 2 a 0 Brasil. Eita, o Brasil vai cancar! Olha, a rua tá linda, tá toda bonita, enfeitada. Os moradores já estão começando a se organizar. Essa aqui já tá com a camisa amarela, já tá no ponto, né, era pra torcer. No Brasil, pode passar, pode passar. Ali, ó, camisa do Brasil. E o que é mais bonito aqui, o que é bem legal, é que aqui, ó, na parede, a gente vê uma sombra dos torcedores, né? Então tá muito bonito. De longe você ver a quantidade de torcedores aqui, já gritando, já vibrando, essa energia já aqui na parede. Feito pelos moradores. Tem muita criatividade. E a quinta copa deles aqui, então tá tudo bonito. Não só os moradores, mas quem tá acompanhando também esse vídeo. Quiser participar com eles, com essa turma aqui, torcer muito pelo Brasil. É só chegar às 4 da tarde, né, eu vou ficando por aqui. Seu decoração tá linda, tá linda. Eu já quero que o jogo comece agora, né, Yara? Pra gente começar a gritar e torcer pelo Brasil. Eu volto com você. É isso, Débora. Obrigada, obrigada. E qual é o seu palpite, hein, Débora? O meu aqui é 3 a 0, a maioria tá com o mesmo palpite que eu. Quanto? Seu palpite? 2 a 1, né, Yara? Ok, então. Tchau, tchau, Débora. Beijo. Beijo.